Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui e hoje, gente, bora pra mais uma make com a paletinha I Need a Nude Palette da Natasha Denona. Bora lá comigo? Pele pronta pra receber a base, gente. Já passei meu hidratante, já usei meu primer. Vou pra minha base. Hoje eu vou utilizar a base da Bruna Tavares, que faz um tempo já que eu não uso elas. Eu gosto de misturar a cor F30 com a cor F40. A F30, ela é mais neutra e fica exatamente no tom da minha pele. Mas vocês sabem que eu gosto sempre de trazer esse tonzinho um pouco mais amarelinho pro meu rosto, né? Então eu sempre dou uma misturadinha. Misturo tudo direto no rosto mesmo. E essa base da Bruna, ela tem bastante pigmento de cor. Então é uma base que tu não precisa aplicar grandes quantidades pra te trazer uma cobertura mais alta. Eu gosto muito dela por isso, sabe? Tu consegue fazer uma camada fina, mas com bastante cobertura. Finalizei a aplicação da base. Essa base da Bruna fica muito, muito bonita no rosto. Aí vou pro meu corretivo. Vou misturar o corretivo da Natura Una na cor Claro 20 com o corretivo Whipped Cream da Chiglã. Eu sinto que esses corretivos têm um acabamento bem parecido, assim, sabe? Eles são um pouco mais hidratantes. Gosto do efeito desses corretivos. E aí esse Whipped Cream, ele é mais clarinho, ó. Mas os dois têm o mesmo subtom, gente, que é mais amarelado. Então, ó, vou utilizar eles bem com a minha esponjinha pra trazer mais cobertura aqui nessa região da olheira e na parte central do meu rosto. E hoje, gente, a minha maquiagem, eu quero puxar ela mais pros tons mais quentes, sabe? Então, o que que eu separei aqui, ó? Vamos utilizar essa paletinha da Charlotte Tilbury, gente, que eu ainda não utilizei. Estou morrendo de curiosidade pra ver como que ela vai funcionar. Essa daqui é a Glow Gas Face Palette. Aqui é um iluminador, aqui é um contorno. E aqui eu acho que funciona os dois como blush, né? São bem iluminados. Esse aqui numa pele mais morena, numa pele negra, talvez funcionaria como um iluminador também. Mas na minha pele vai acabar se tornando aí um blush. Enfim, gente, vamos lá ver? Porque eu tô bem curiosa pra testar essa paleta. Eu disse pra vocês que eu tô guardando os produtos pra testar tudo aqui em primeira mão com vocês, né? Ter as primeiras impressões junto com vocês aqui. Então, eu vou pegar aqui o contorno. E vamos ver, gente, o que que sai aqui. É um produto muito fininho. Isso eu tô notando, que ele é bem fininho. Não é aquele produto que tu passa, que tu pega e sai muito, muito produto de uma vez só, sabe? Ele é bem fininho. É aquele estilo de produto que tu vai construindo. As camadinhas dele. E esse aqui é um contorno mais indo pro bronzer, na verdade, né? Porque ele é mais quente. O que me agrada, gente. Eu gosto desses contornos mais quentes. Tá, gente, ó. Contorninho feito. Bem quente. Gostei bastante dessa tonalidade. Vamos agora pro blush. Então, aqui eu tenho essas duas tonalidades. Ó, essa aqui é tipo um rosa com reflexo mais dourado. E essa aqui já é bem mais coral, mais alaranjadinho, né? Eu vou pegar primeiro esse mais alaranjadinho aqui. Vamos ver. Aí, esse produto aqui, gente, essa paleta, eu sinto que é isso, sabe? Eu sinto que os produtos são bem fininhos. E tipo, eu tô esfregando aqui. E olha só o que soltou no pincel, ó. Então, é bem aquele produto que tu vai construindo aos poucos. Não é um produto que vai... Que tu vai pegar e vai soltar um monte, sabe? Isso é bom pra gente não errar muito a mão, né? Olha, gente, o glow. Tem muito brilho esse negócio. Talvez eu coloque um outro blush aqui em cima, gente. Que eu tô vendo que é muito brilho e pouca cor. E eu quero mais uma corzinha mais coral aqui. Esse aqui, eu provavelmente vou gostar de eu usar ele por cima de outro blush. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir agora com esse blush aqui, ó, da Miss Lynn. Esse aqui, a cor dele é a cor Fart. Tá aqui o numerozinho dele, ó. O número 25. Ele é um blush bem alaranjadinho, mais coral, ó. Bem quente e é mega pigmentado. Então, eu vou colocar um pouquinho dele aqui, ó. Pra trazer um pouco mais dessa cor que eu quero, ó. Deixar um pouquinho com um pouquinho mais de cor. E aí, junto com esse outro da Charles Tilbury, da paletinha, vai ficar bem iluminado, né? Junto com esse outro. Mas esse aqui já me traz mais pigmentação. Gente, eu até vim dar uma olhada aqui atrás, ó. Que aqui diz o que que é cada produto. E realmente, ó, tem o iluminador, né? Que é o mais clarinho, que eu vou usar agora aqui com vocês. Esse que eu usei como blush, aqui tá dizendo que ele é um multi-glow. Ou seja, ele serve tanto pra sombra, quanto pra blush, quanto pra iluminador. A forma que eu acho que ele fica mais bonito é misturando com outro blush que tem mais pigmentação. Porque ele tem muito glow, né? Tem muito brilho. E agora, ó, que eu misturei com esse outro blush, eu já gostei mais do resultado. Aí tem o bronze, que foi o que eu usei como contorno. E o outro é o pop blush, que é o mais rosadinho esse aqui. O não vamos usar hoje. Vamos deixar para uma próxima. Agora eu vou vir, então, com o iluminador. Ih, gente. Nossa, ele é bem douradinho. Muito bonito. Eu amei o iluminador, gente. Bem douradinho e delicado. Não fica um aspecto grosseiro na pele. Eu falei pra vocês que esse produto aqui, eu achei muito fininho, né? Então ele deixa um aspecto muito delicado na pele. Nossa, ele é bem douradinho, mas funcionou bem, ó. Não fica marcado na pele a cor. Muito bonito. Aquele detalhezinho de sempre. Finalizei o iluminador. Volto com o meu pincel sujinho do blush. Pra dar aquela esfumadinha aqui entre os dois. Não deixar nada marcado. Vou selar minha pele hoje com o pó da Natália Capelo, na cor 01 Claire. É um pó mais amarelinho, ó. Eu sempre mostro, gente, os pós pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam de ver tudo que a gente aplica no rosto, né? Mas é basicamente sempre a mesma coisa. Mas eu sei que vocês gostam de ver tudo. Então por isso eu tô sempre mostrando. E lembrando vocês, todos os produtos estarão na descrição do vídeo. Essa base da Bruna, ela já é mais sequinha. Não tem tanta necessidade de selar. Então eu vou selar mais. É a região central aqui, né? Testa. Apliquei um pouquinho aqui, ó. No queixo, ao redor do lábio. Aqui nessa regiãozinha do nariz. E na olheira. Também dei aquela esfumadinha com pó aqui nessa região, ó. Pra facilitar o acabamento do meu esfumado. Tá, gente, ó. Pele e sobrancelhas prontinhas já. Bora lá pra nossa make, gente. Tô ansiosa para fazer essa make hoje. Eu quero usar um tom dourado aqui, gente. Que é uma sombra mais cremosa. Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo com essa paleta. No Swats. Que ela é uma sombra que tem uma textura diferente. E hoje eu tô doida pra usar ela. Tô bem curiosa. Vou começar com um pincelzinho maior, ó. De esfumar. Esse pincel aqui é o 0144 da Dye Makeup. Ó, gente. Eu vou começar com esse tom aqui. Que é um tom bem laranjinha. Então eu vou começar esfumando esse tom mais alaranjadinho aqui. Lindo demais. Maravilhoso. Sou apaixonada por esses tons. Vocês sabem. Vou fazer um esfumado alongadinho também. Deixa eu dar aqui uma esfumadona, ó. Fazer bem alongadão, ó, gente. Vou puxar aqui. Aí quando chega aqui pro final, eu dou essa esfumada assim, ó. Pra não deixar marcado o alongado, né. Não ficar aquele risco da sombra aqui. Ó, gente. Fiz aqui a base do meu esfumado, então, né. Com esse tomzinho mais laranjinha. Aí, agora eu vou pegar esse outro tom aqui. Que a gente já usou na outra make, gente. Mas, hoje eu tô com muita vontade de seguir nesses tons. E eu quero fazer essa make quente. Eu quero usar esse douradinho aqui. Talvez eu coloque uma sombra mais bronze também. Não sei. Tô aqui com um pincelzinho pequenininho. De esfumar. Esse pincel aqui é da Melu com Ruby Rose, ó. E esses pincelzinhos, gente, Melu. São muito maciozinho. Perfeito. Pra fazer o esfumado, sabe. Não arranha o olho. Não machuca. Esfuma muito bem. Ó, eu vou concentrar bem esse tom aqui, gente. Eu quero deixar mais escuro essa parte. E hoje eu quero deixar mais escuro mesmo, sabe. Quero deixar essa make um pouquinho mais dramática. Que a outra que a gente fez, ela ficou bem cleanzinha, né. E hoje eu quero deixar um pouquinho mais carregada. Olha que lindo, gente. A mistura desses dois. Vou voltar aqui com o pincel de antes, ó. Pra esfumar a borda. E jogando aqui, ó. Pra dentro do meu côncavo. Fazendo aquela misturinha aqui com as duas sombras, né. Fazer uma sombra entrar na outra aqui e criar um degradê bonito. Já finalizei aqui a parte do esfumado, então, com a sombra mate. E aí tem alguns tons aqui dessa paleta que eu tô com vontade de usar hoje. Esse aqui que é um mais bronze. E esse aqui, gente, que é aquela sombra que tem uma textura diferente. Que ela é meio cremosa. E ela é mais dourada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar pegando o tom mais bronze, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o tom mais bronze. E esse aqui é o outro tom mais douradinho, que eu falei pra vocês. Eu vou pegar o tom mais bronze primeiro. E eu vou aplicar por toda a minha pálpebra aqui, ó. Toda a parte que não tem sombra. E ele é um marrom mais escuro, assim, bem bronze mesmo, sabe? Ai, eu acho essa cor muito elegante, gente. Eu acho essa cor muito chique. Muito chique esse tom de marrom, assim, mais escuro. Nossa, me passa uma coisa de chiqueza que só vendo. Eu vou aplicar aqui no outro olho também. Tá, gente, ó. Finalizei aqui. Terminei de aplicar esse bronze. Eu vou pegar agora um pouquinho do... Vou pegar um pouquinho, não. Vou pegar de novo meu pincelzinho de antes, ó. Pra dar aquela esfumadinha na bordinha, gente. Sem pegar produto, tá? Não peguei sombra nenhuma com esse pincel. É o pincel que eu tava usando antes. Só pra dar aquela ajeitadinha aqui, que às vezes fica marcado, né? Principalmente porque eu apliquei com o dedo. Então, pra tirar qualquer marcação, eu só dou umas varridinhas, assim, na bordinha dessa sombra com brilho. Ok. E agora, gente, eu vou vir com essa sombra mais dourada. E eu vou aplicar bem no centro do meu olho. Em cima dessa cor mais bronzeadinha. Que ele é... Ele, na verdade, não chega a ser tão dourado, né? Nossa, é uma cor bem diferente. E é uma sombra muito gostosa de aplicar. Ela me lembrou um pouco, gente, a textura. Sabe aquelas sombras da Mari Saad? Acho que era da Mari Saad, né? Que elas vinham... Elas eram... Vou deixar uma foto aqui, gente. Ela me lembrou muito. Essa sombra. E eu usava muito essa sombra em atendimento. Que ela tem essa coisa um pouco mais cremosinha. Me lembrou um pouco essa textura. No olho, assim, não ficou tão dourado quanto parecia. Mas deixa eu colocar ela na mão aqui de novo pra vocês verem. Que na mão ela parece mais dourada mesmo. Olha. Ela não parece mais dourada, gente. Meio champanhe, meio douradinha. Mas no olho ficou diferente, ó. Talvez com a sombra que eu tenha colocado embaixo, né? Ai, mas eu amei, gente. Eu amei essa maquiagem. Nem terminei ainda. Vou voltar agora, gente. Com um pouquinho, ó. Agora sim, eu vou pegar um pouquinho mais esse tom mais escuro. E aí eu vou de novo aqui na minha bordinha. Só dar umas pinceladinhas aqui, ó. Dá uma reforçadinha, né? Pego o meu primeiro pincel que eu usei. E também pego a primeira sombra que eu usei, ó. Só uma batidinha assim. Coisa pouca. E venho na borda de todo mundo aqui, ó. Que dá aquela esfumadona. Aí, no cantinho interno, a outra make que eu fiz com essa paleta, eu usei essa aqui pra iluminar. Hoje eu vou tentar usar essa aqui, ó. Eu nem me lembro mais como é que é essa cor, mas vamos ver se vai dar certo. E ela também tem uma textura diferente, sabe? Ela também parece meio cremosinha. Vamos colocar ela aqui, ó. Ai, ela é mais acetinada assim, mas ela tem essa textura meio cremosinha, gente. Também. Antes de eu comprar as paletas da Natasha, eu já tinha visto alguns vídeos das gringas falando que a Natasha, ela brinca muito com as texturas das sombras, né? E realmente, isso é bem interessante. Vou pegar então agora essa sombra aqui que eu usei, né? O primeiro tonzinho de marrom. E vou esfumar aqui embaixo no olho, ó. Fumar bem, vou juntar aqui com o meu esfumado, né? Com o meu puxadinho. Com o meu esfumado alongado. Vou esfumar por todo o meu olho aqui embaixo, ó. Toda essa região dos cílios aqui. Ai, gente, mas eu tô com vontade de dar uma coisinha um pouquinho mais dramática nessa make. Vou pegar o tom mais escuro da paleta. Vou ter que dar uma dramatizada, gente. Tô sentindo vontade e eu não me prendo. Aí, gente, ó. Apliquei esse marrom mais escurão aqui embaixo. Vou pegar o tom que eu tava esfumando antes, que é o laranjinha mais clarinho. Vai esfumar a bordinha. Ó, fiz o esfumadinho mais escuro ali embaixo. E aí, gente, com o mesmo tom escuro, eu vou fazer um delineado gatinho também, né? Queria uma desculpa pra fazer meu delineado gatinho. Pronto, já arrumei. Então agora vou fazer aqui o meu puxadinho normal, gente. Ó, da metade aqui, né? Quase da metade do olho pro final. Puxar o gatinho aqui, bem tranquilo. Tá, gente, ó. Finalizei aqui. Vocês tão vendo como fica destacada a linha d'água, né? Vocês sabem que eu não gosto muito disso. O que que eu vou fazer? Então, vou pegar um lápis marrom, bem escuro, pra aplicar na linha d'água hoje. Ó, peguei aqui meu lápis da Maybelline, da coleção Tattoo Studio. Ele é um lápis em gel que é bem molenguinho, pigmenta bastante. Gente, vou deixar a referência dele aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Então, ó, vou aplicar aqui. Ó, gente, apliquei aqui, ó. Já dá outra cara, né? Não adianta, gente. A linha d'água também completa a maquiagem. Se eu uso uma cor mais escura aqui embaixo, eu tenho uma necessidade de cobrir a minha linha d'água. Olha só, gente, como já dá outra cara. Nossa, a maquiagem ficou bem... Tchananã, né? Vou colocar uma máscara de cílios e um cílios postiço. Já volto pra gente finalizar o lábio. Apliquei os cílios postiços, gente. Os cílios que eu usei foram modelinho 3DX08. Vou deixar aqui embaixo pra vocês direitinho. E já deu outro tia pra maquiagem, né? Esse cílios, ele é mais alongadinho, mas ele é mais delicado, sabe? Ele não é tão puxado. Então, vamos pro lábio. Vou utilizar hoje o batom Anastasia Beverly Hills. Esse daqui é na cor Sun Baked. Eu ainda não utilizei ele também. Vamos lá. Tem a cor bem próxima lá das sombras que a gente usou, ó. Mesma pegada. Nossa, que linda essa cor, gente. Me lembra um pouco um batom que eu usava muito da Bruna Tavares. Não vou lembrar o nome, eu acho. E estamos prontas. Olha aí. Uma pele bem iluminada, bem glow. Um olho mais dramático, né? Do que a primeira make. Gente, eu quis... Ah, meu, vocês estão meio tortinha aqui. Não dá bola. Eu quis, gente, trazer esse... Eu vi que a maquiagem tava indo pra um lado, que ela tava ficando mais leve. E eu queria que ficasse um pouco diferente da primeira make. Porque a primeira make que a gente fez com essa paleta, ela foi mais delicada, né? Então, por isso que eu senti ali vontade de dar essa dramatizada um pouquinho aqui nessa região. E colocar um delineadinho. E dele obra, meu Deus. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa make, da proposta dessa make com a paleta I Need Nude Palette da Natasha Denona. Mais uma make aí com essa paleta. Seguida, teremos outra make com essa paleta que eu quero fazer um pouco mais pesadinha ainda. Quero fazê-la mais dramática ainda. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, se tornou por aqui, não esquece de te inscrever e deixar outro joinha pra mim. Compartilha com as suas amigas se tu gostou do vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijão e até mais!